E aí, sejam bem-vindos a Pinóquio Gória, um jogo novo de terror do Pinóquio, um RPG Maker. Bom, eu não vi muita coisa a respeito do jogo, só sei que o Pinóquio vai querer me matar usando esse tesourão aí. E o Gepetto vai ser um arrombado. Essa parada, não me aprofunda aí porque eu quero me aprofundar aqui jogando. Vamos lá. Tá, tô falando dificuldades aqui, vou jogar normal. Pular a intro? Por que eu pularia a intro? Como é que eu vou entender o jogo? 1820. Doutor, minha esposa e meu filho estão bem? Senhor Gepetto, eu sinto muito. Sua esposa teve algumas complicações durante o parto. O que aconteceu com meu filho? Na verdade, a sua esposa teve gêmeos. Um menino e uma menina. Antes de morrer, ela me falou que ela queria que a menina se chamasse Mia. E o garoto... Eu não me importo com a garota. Eu preciso de um filho para que ele possa seguir meus passos na arte de marionetes. Sinto muito, mas seu filho também faleceu alguns segundos depois do nascimento. E o Gepetto ficou sad. Sua filha é tudo que você tem agora. Não. Não! Não gostou do fato de ter filha. 1828. Pai, por que nós não comemoramos o meu aniversário? Comemorar o seu aniversário? Você deveria ser grata por eu permitir que você more comigo. Eu deveria ter deixado você no orfanato. As outras crianças comemoram o aniversário. O que é isso, Gepetto? Você que deveria ter morrido, não seu irmão. Se eu pudesse trocar sua vida pela dele, eu faria isso. Tá, ele tá jogando na cara dela aqui falando que ele queria ter um filho para ensinar a ele sobre as marionetes e tudo mais. Sabe por que eu ainda aturo você? Porque você tem os olhos dela. E ela provavelmente teria implorado para eu deixar você ficar. Então, eu faço isso por ela. Caso contrário, eu nunca teria cuidado de você. Mia, você é um lixo. Você não significa nada para mim. O que é isso, Gepetto? O Gepetto era assim? Na história original, não, né? 1830. Tá, a gente passou 10 anos. A Mia tem 10 anos agora. Vem aqui, Mia. Olha isso. Finalmente terminei. O que é isso, pai? Não, não é isso. É ele. Ele é o seu irmão. O filho que eu perdi. Ah, vai ser o Pinóquio. Ele vai substituir o filho que ele perdeu pelo Pinóquio. Tá, a gente entende tudo. Esse boneco vai criar a vida de alguma forma e vai querer matar a Mia e vai matar ele também. O nome dele será Pinóquio. Pinóquio? Não seja rude, Mia. Diga olá para o seu irmão. Mas, pai, ele é só uma marionete. Mia, eu te dei uma ordem. Cumprimente seu irmão, antes que eu fique com raiva. Oi, irmão. É isso. Eu sabia que vocês dois iriam se dar bem. Você não está feliz, Mia? Somos quase uma família novamente. Só preciso de um jeito de trazer a sua mãe de volta. O Gepetto endoidou. Essa é a intro do jogo. Tá. Não era mais fácil só adotar um guri? Já que ele quer ensinar um moleque. Adotava uma criança. 1850. Ok. Agora a menina tem 30 anos. Mia com 30 anos. É. Mas está grande. Dá para ver que ela já está bem grande. Uns dias atrás, meu pai voltou de uma longa viagem. Ele trouxe uma joia muito estranha. Então, ele se trancou no workshop. Ele está trancado lá há uns 3 dias. E ele se recusa a sair. Ele fala que está trabalhando num projeto muito importante. Eu teimo pela saúde dele. Ele não come há uns 3 dias. Espero que ele finalize esse projeto logo. Eu tenho um mau pressentimento sobre tudo isso. Talvez eu devesse levar comida para ele. E tentar fazer ele sair. Ok. O jogo dando tutorial. Tá. Ali é o save. E aqui é um item. Deixa eu ver isso aqui. Lé. Ok. Está falando aqui que tem óleo. E para que eu vou usar isso? O jogo não é tão escuro assim. Eu posso correr. E aqui eu salvo o jogo. Ok. Entendi. Maneiro, maneiro. Tá. O jogo está salvo. Vamos lá então. Levar comida para o meu pai tóxico. Acender aqui. Planta. Não fala nada da planta. Porta. Banheiro. E eu posso usar banheira? Você pode recuperar sua saúde tomando um banho. Eu deveria tomar um banho? Sim. Fiquei uma olhada. Não tomei nenhuma porrada ainda, mas... Oh. Isso aqui faz me lembrar que esse jogo é do mesmo criador do jogo da Alissa. Dá para perceber, né? Pela pixel art é bem parecido. Ok. Nem precisava fazer isso, né? Mas eu queria testar para ver como é. Tá bom. Vamos lá. Segundo andar. Corredor do segundo andar. Ok. Então deve ser uma casa meio grande. O quarto de EP. O que é que tem para checar aqui? Quadro. Uma foto dos meus pais. Eles pareciam tão felizes juntos. Certo. O que mais temos aqui? Parece um diário. Um livro. Diário do meu pai. Tá. Dá uma olhada aí. Depois de anos de pesquisa, eu finalmente descobri um jeito que pode ajudar a eu realizar o meu sonho. Existe o humor de uma joia que fica em algum lugar nas cavernas do norte. É uma joia que é capaz de canalizar espírito. Hum. Então ele está querendo usar essa joia aí para trazer a mulher dele de volta? Seria isso? Se essa joia realmente existir, eu posso usá-la para... A página foi rasgada. Está faltando. Canalizar um espírito? Possuir um objeto? Ou um ser vivo? Eu não entendo. Pai, o que você está planejando? E a minha não pegou. Não pegou a ideia dele. Ok. Tá. Vamos descer. Primeiro andar. E o Pinóquio? Cheguei aqui. Uma pintura da minha mãe. Temos os mesmos olhos. Olhos verdes. Outro save. Ok. O que mais? Nós temos por aqui. Uma tempestade lá fora. Isso aqui? Isso aqui serve para reabastecer o óleo. Vai. Ok. Agora está cheio. Certo. Cheguei aqui. Uhum. Essa mesa é gigante, mano. Para quê? Relógio? Uhum. Está falando das horas. Acho que é só. Só o que tem por aqui. Tá. Deixa eu ver o outro lado. Aqui. Primeiro andar. Opa. O que é isso? Uma tesoura de jardineiro. É melhor deixar aí. Ok. Ok. Está faltando alguma coisa aqui. E está falando de livros. Ah, tá. Ela falou que esses livros já estão um tempão aí. Cozinha. O que temos aqui na cozinha? Opa. O que é isso aqui? Ah, o pão para levar para ele. Eu fiz esse pão hoje cedo. Deveria levar para o meu pai. Ele precisa comer alguma coisa. Vamos lá então, Mia. Essa porta nobre. Brancado. Precisa de uma chave. Tá. Tem mais lugar para ir? Tem essa porta. É, para cá. Workshop. Outro quadro. Sinistro. A pintura da minha mãe. Temos os mesmos olhos. Aqui. É aqui que ele fica. Pai, sou eu, Mia. Eu trouxe um pouco de comida para você. Mia, pode sair daqui. Eu estou ocupado. Mas pai, você não come nada. Há uns três dias. Pelo menos aceite esse pão. Eu disse para você me deixar em paz. Não posso perder meu tempo com comida. Esse pensamento desse cara. O cara é todo errado, mano. Todo errado. Como é que o cara vai se sustentar? Tem mais foco se ele está com fome. É aquela frase de vó, mas que faz muito sentido. Que é, saco vazio, não para em pé. Eu estou perto de realizar o meu sonho. Você está querendo estragar tudo como sempre fez, não é? Mas não dessa vez. Esta joia vai trazer o meu filho de volta. E também vai trazer a minha esposa de volta. Eu só preciso descobrir como usar o poder. Pai, o que você quer dizer? O que você está fazendo aí? Vai embora. Me deixa em paz. Eu vou deixar aqui fora, ok? Ah, ela vai deixar o pão ainda aqui. Nesse GP, você vai acabar perdendo a cabeça. É melhor eu voltar para o meu quarto. Oh, não existe formiga aqui não, nesse universo do Pinóquio? Aqui em casa daria formiga rapidinho aqui nesse pão. Ok. Vamos lá. Cheguei aqui no segundo andar. Voltar para o meu quarto. Aqui não precisa usar a luz. Bem claro, hein? Esse ficou verde. Invocou o Hulk. O que aconteceu? Um terremoto, mas... E essa luz verde? Tem alguma coisa errada. Meu pai. Eu vou lá dar uma olhada nele. Hum, vamos lá. Voltar com o pai. Pai. Comeu o pão, pelo menos? O pão sumiu. A porta está aberta. Tá? Então entra. Workshop. Hum. Ok. Aqui é o óleo, né? É o óleo. Consegui. Outra porta. Um save. Trancada precisa de uma chave. Ok. Meu pai e Pinóquio se foram. Ele pegou o Pinóquio e foi embora? Eu tenho que encontrar ele. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Aham. O Pinóquio sumiu. E o Gepetto também. Tá. Pelo menos... Agora quem comeu? Quem comeu o pão? Foi o Pinóquio ou foi ele? Responda isso aqui, Gepetto. Cadê você? Agora a pergunta é... Quem que pegou? A tesoura sumiu. Papai que pegou? Será? Será, meu? Talvez sim, talvez não. Oh! Nossa, foi muito alto. Esse som veio da sala de jantar. Então vamos lá, tranquilamente. Acende a luz. Sala de jantar é aqui, né? Aqui em frente. Pai, cara é você. Pinóquio? Pinóquio? Meu Deus, isso não pode ser real. Aviso, Pinóquio vai tentar matar você. Ok, ok. Vem cá, Pinóquio. Oh! Calma, fiquei preso. Vou dar as voltas por aqui. Várias voltas. Ah, ele é bem lerdo. Pô, Pinóquio. Esperava mais. Se soubesse, tinha deixado no hard. Muito fácil, ó. Olha que fácil. Deixa eu ver o que acontece. Se ele me alcançar. Oh! Três porradas. Pinóquio? Perdi a cabeça. Ok, agora bora fugir do Pinóquio. Tem algumas opções. Posso fugir? Não, não posso fugir. Deixa eu ver. Posso ir pra cima. Sobe, sobe. Não tem pra onde ir, na verdade. Tudo trancado, as portas. Sai, 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 Pinóquio. No banheiro eu vou... Aqui. Onde é que ele fica? Aqui é o meu quarto, né? Isso aqui. Esconde debaixo da cama. Pai? Mia, eu estava procurando por você. Pai, nós precisamos sair daqui. Pinóquio está vivo. E ele pegou o tesourão. Tesouro do jardim. Ele quer me machucar. Sim, eu sei. Eu sou o responsável por isso. Pai, o que está acontecendo? Por favor, me diga. Isso tem alguma coisa a ver com aquela joia que você trouxe da sua viagem? Chupeto? Você realmente quer saber? Ok, então escute. Ele vai contar a história. Tá. A história da joia. Da joia que deu vida ao Pinóquio. Alguns dias atrás. E eu vou jogar com o Gepeto. O braço dele parece ser desproporcional, né? Tá, vou resumir essa historinha do Gepeto. Basicamente ele foi em uma caverna. Na caverna do norte. E chegou lá e encontrou um velho calvo. Esse velho calvo estava atrás da joia também. Porque ele queria ficar muito rico. Queria muito ouro. Aí o Gepeto simplesmente chegou nele e falou. Ô cara, não vai dar não. Porque eu estou querendo ela. E se eu estou se metendo na minha frente, eu vou te matar. Agora deu caralho mesmo. Mas no meio dessa confusão toda. O Gepeto acabou encontrando uma nota um tanto quanto interessante. Olha só. Se você pode ler isso, então escute o meu aviso. A joia está amaldiçoada. E sim, ela tem poderes. Ela pode ajudar você a alcançar seus objetivos. Mas uma terrível maldição cairá sobre você e seus descendentes. Aí depois de o Gepeto explorar a caverna, resolver alguns enigmas, ele encontrou. Mas o velho tentou se meter na frente e acabou virando ouro. Ele queria tanto ouro que ele acabou virando ouro. Bom, aí quem ganhou mesmo foi o Gepeto, né? Porque o Gepeto ficou com a joia e já ficou com o velho dourado. Agora deu caralho. Eu estava pensando aqui, ele pode querer colocar a alma da mulher dele na filha dele. Mas aí, como é que ele vai fazer isso? Ele vai ter que primeiro tirar a alma da filha dele, sei lá. Então eu peguei a joia e fugi da caverna. Aí eu voltei e me tranquei no workshop. É tudo que eu preciso para trazer a sua mãe e seu irmão de volta. Claro, eu acabei criando um monstro. Essa coisa não é seu irmão. Ela acabou canalizando outra coisa. Deve haver uma maneira de parar isso. A única maneira de parar isso é destruindo a joia. Pai, onde é que está essa joia? Está com o Pinóquio. Ele pegou de mim. Eu tive que fugir dele antes que ele tentasse me matar. Ele é mais forte do que humano. O que podemos fazer então? Uma vela sagrada. Precisamos de uma vela sagrada. Somente uma vela sagrada pode enfraquecê-lo. E onde eu posso encontrar uma? Me escute, Mir. Essa casa foi construída sobre uma igreja subterrânea. Aparentemente as freiras tinham velas sagradas. A entrada da igreja deveria ser no meu workshop. Tenho certeza que deve haver algum mecanismo secreto capaz de abrir a porta da igreja. Eu estou muito velho e acabado. Só você pode encontrar. Mas e a porta da frente? Não podemos usar a chave e fugir? Não. Se a gente fugir, ele eventualmente vai encontrar a gente. Temos que parar ele. O que eu devo fazer? Olha ao redor da mansão. Tenho certeza que você vai dar um jeito de chegar até a igreja. Também há rumores de um laboratório abandonado perto do jardim. Mas por favor, tenha cuidado. Pinóquio provavelmente está procurando por você. Ih, pegue essa chave aqui. Tenho certeza que ela irá ser útil. Chave do Gepito. Tranque a porta assim que eu sair. Você vai ficar seguro aqui. Tá bom. Eu nunca mais vou poder entrar aí no meu quarto então. Aviso. O Pinóquio pode aparecer aleatoriamente. Se ele aparecer, procure em um local para se esconder. Tá. Eu tenho que chamar a vela para acabar com o Pinóquio. Ele falou que a vela está perto do workshop. Então vamos lá. Uma igreja que está abandonada. E... Deixa eu ver se o Pinóquio está aqui. Pinóquio... Usar. Pode haver algo útil gravado aqui nesse bagulho. Aqui, mas tem uma peça aí que está quebrada. Preciso encontrar e substituir. Oh! Aí foi sacanagem, hein? Camperou. Aí não, Pinóquio. Olha o nariz dele. Isso aqui não tinha aparecido, né? Engraçado. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui. Agora... Oh, Pinóquio. Peraí, peraí. Vamos dar uma volta nele. Opa, peraí. Eu vi um item brilhando ali em cima. Ah, para você me esconder? Na frente dele? É. Posso. É isso aí. Ó, tem um item aqui em cima. Tem alguma coisa ali, mas eu não consigo chegar lá. Não alcanço. Cadeira. Cadeira não ajuda? Não quer? Não? Tá, precisa de alguma coisa para pegar aquele item. Vamos para cá, para o outro lado. Tá, estou chegando aqui. Aqui para baixo, não é? Ela falou. Aqui para baixo, que chega na igreja. Na workshop. Aqui. Workshop e... Ah, bagulho necessário. Aqui, ó. Tá aqui. Ah, destranquei. Usei a chave do Pinóquio. Hum, sala nova. Diferente. É que o Pinóquio me deu uma chave, né? Aqui, ó. O Pinóquio não, pô. Eu gepito. Estou falando tudo errado já. Tá. Isso aqui. Sai da frente? Não? É suspeito isso daqui. No meio. Tá, tentei empurrar isso. Não rolou, não. Vamos sair. Eu vou voltar ali, mas antes... Deixa eu dar uma olhada aqui nessa porta. Destranquei. Sempre tive medo dessas armaduras. Opa. Elas ficam amarelas. Será que tem alguma coisa a ver ali com a outra sala? Deixei tudo dourado. Tá, eu não sei. Deixa eu fazer a parada aqui que eu sei que vai dar certo, vai. Depois eu volto aqui. Aqui, ó. Vamos usar o item. Vamos dar play. 190. Liga pra polícia. Aí, vai. Chama a polícia. Tá, isso? Tá, eu acho que eu vou usar esse número em algum lugar. 190. Tá, mas e agora? Pra onde que eu vou? Deixa eu dar uma olhada pra cá, vai. Uma cozinha. Tem essa porta aqui. Ah, eu usei a chave aqui. Boa. Peraí, peraí, peraí. Volta, 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 volta. Um cenário legal. Um item aqui. Uma vassoura. Isso pode me ajudar a alcançar coisas que estão altas. Certamente é aqui, né? Porta da frente. Ih, eu vou fugir. Eu posso destrancar a porta da frente e escapar. Mas isso seria egoísta. É mesmo, Mia. Será mesmo que isso seria egoísmo? Vou dar no pé. Deixa pra ir pra lá. Alô? Falou, Gepeto. Vem embora. Final. Egoísta. Final. Escapou. Final. Fez a coisa certa. 1898. Ih, velhinha já. Olha lá, minha velha. Minha velha. E o que aconteceu, vovó? Little girl. Eu fui resgatada por um belo fazendeiro. Nós se apaixonamos e nos casamos duas semanas depois. Ele era o vovô? Exatamente. Mas e o Pinóquio e o Gepeto? Nunca mais ouvi falar sobre eles. Eu sou grato por isso. Se eles ainda estiverem por lá, eu não quero saber. Mas chega de histórias por hoje. É hora de você dormir. Vamos lá, vovó. Mais uma história. Ah, querida. Não seja impaciente. Sempre vai haver outras histórias. Afinal, a existência é uma história que se repete de diversas formas diferentes. Pra sempre. Uma visita nessa hora? Quem poderia ser? Eu abro a porta. Pinóquio. Previsível. Pinóquio. Previsível. Pinóquio. Chegou com o tesourão ainda. Final 1 barra 5. O passado sempre volta. Ok. Eu vou lá atrás dos outros finais agora. Aí, tô aqui fora. Deixa eu ir aqui pra cima. Legal as cores desse jogo. Ah, túmulos. A mãe dela foi enterrada aqui, ó. E aqui provavelmente é o Pinóquio. É. Opa. Escuta aí um grunhido vindo daqui. Escuta aí. Pinóquio. Bom. Ah. 1. 9. 0. Funcionou. Tem um botão aqui. Devo apertar sim. Não sei. O que é que isso fez? Esse aqui abriu o túmulo aqui do nada. Mas não. Tá. Tem um outro lado pra olhar. Não sei o que é que deu, mas vamos continuar. Relógio. Tá quebrado. Isso aqui. Por que tem uma seta nesses vasos? Indicando alguma coisa? Bom, dá pra empurrar. Deixa eu dar uma olhada mais aqui. O que é isso? Isso aqui tá brilhante. Tá indicando algo? Outro relógio. Tá quebrado também. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se consigo resolver isso. Esse enigma aí não faz o menor sentido. O jogo deixa claro que é relacionado aos ponteiros do relógio. Até porque tem vários relógios aí pelo cenário. Então eu lembrei que tem um relógio que funciona nesse jogo. Então eu voltei lá, fui checar e coloquei aí no meio desse mato. Bom, mas isso aí não faz o menor sentido, mas é isso aí. É o enigma do jogo. Eu pensei que ia aparecer um botão pra eu apertar ali e dar uma escada. Outro relógio quebrado. É, outro relógio quebrado. Ok, vamos descer mais ainda. Onde é que isso vai dar, velho? Salão subterrâneo. Agora tá escuro. Ok, essa parte do laboratório subterrâneo é bem chatinha. Eu só tive que andar pra lá e pra cá e resolver alguns enigmas idiotas. Basicamente só foi isso. Até eu chegar num ponto onde o jogo avança de verdade. Que é quando eu encontro esse livro aí. Hum, eu acho que eu sei onde é que coloca isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse livro pode ser colocado em algum lugar. Ah, não me diga. Já sei onde é. Pinóquio, Pinóquio. Tchic, 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 tchic. Ok, eu dei a volta. Vamos sair. Fácil? É fácil. Tá, vamos lá. Agora eu vou colocar esse livro no lugar. O livro eu coloco exatamente aqui, não é? Esse som. Veio lá de baixo. Hum, que bom. Progresso, progresso. Finalmente progresso. Pra cá. Aí. Nossa, tudo isso pra abrir o caminho. Ok. Vamos chegar na igreja e pegar a vela, né? Logo desconhecido. Ou não. Tá bloqueado. Ih, vai ter que voltar. Hum, armadura, né? Ah, como é que eu vou saber esse negócio da armadura? O jogo não deu nenhuma dica até agora. Será que a dica tá na sala e eu não percebi? Deixa eu ver. O que que temos na sala? Duas luzes. As duas estão no canto. Então, seria os dois aqui do canto? Não. Som de armadura se movendo. Mano, eu literalmente só fiquei apertando aqui. Eu só me embasiei com fogo ali de cima e as outras eu apertei. Foi apertando. Até aí. E caso você queira saber a explicação pra isso, ela está bem aí na parede. Eu percebi na edição do vídeo só. Ok, saiu da minha frente. Qual é a vela que eu preciso? Essa? Não. Tem que chegar na igreja ainda, né? Não cheguei na igreja? Talvez seja aqui. Pinoca meteu o shape. Olha, Mia. Eu cresci. Agora eu tô bem grandinho. Eu te amo, irmã. Por favor, me abrace. Preciso de todos os seus abraços. Não. Sai de perto de mim. Oh! Tá, agora o boss tem que correr. Não! Tomei duas porradas já. Tá. Tira isso da frente. Como é que eu ia imaginar que ele ia fazer isso se tomei outra porrada? Fica preso. Não, dá pra prender ele. Tá. Tem como parar de rir aí também, irmã? Tá chato. Vai dar o pulinho de novo? Vai dar o pulinho? Vai? Vai? Vai, não, não, não! Ah! Me abrace, Mia. Eu preciso dos seus abraços. Me matou com um abração. Hum, que abracinho bom, hein? Tá, não tinha como passar de primeiro isso daqui, não. Eu queria saber que ia ter estautas na minha frente. Deixa ele bem pra trás agora. Vai sair da tela, Atari. Vai sair. Vai. Aí. Fica por aí. Preciso encontrar uma vela sagrada. Ok. Essa deve ser a igreja. Vamos lá. Bora entrar. Fica embaixo da terra. Uma faca aqui. É uma faca. Uma faca. Eu acho que eu vou ficar com ela. Peguei a faca. Ok. Mas não sei, viu? A vela sagrada. A vela com fogo azul. Ela? É. Só podia ser, né? Azul? Aí. Agora eu posso derrotar o Pinóquio. Vamos lá. O que foi isso? Tá. Tu tem uma faca e uma vela. Tem duas opções. Usa a faca ou usa a vela. E aí? Irmã, por que você está correndo de mim? Você não me ama? Você não quer me dar um abraço? A vela sagrada vai derrotar você. Vamos lá, vela. Faça alguma coisa. Usa a faca que é melhor. Vela sagrada só funciona com entidades etéreas. Eu estou totalmente materializado. Ah, não. Já era. Pare, Pinóquio. Uma voz. Oh, chegou. Pai? Isso é a joia? O Pinóquio nunca pegou a joia. Sempre esteve comigo. Então você estava controlando ele? Eu falei que era pra fugir, Mia. Era melhor fugir, viver 70 anos e morrer, Mia. Eu ainda não dominei totalmente o poder da joia. Às vezes eu não consigo controlar ele. Eu precisava de você viva. Então, isso foi um problema. Pai, o que está acontecendo? Eu sabia que a vela sagrada não teria efeito no Pinóquio. Para que o ritual funcionasse, você deveria vir aqui por vontade própria. Ritual? Que ritual? O ritual de possessão, é claro. A vela foi só uma desculpa para fazer você vir até aqui. Ah, fui manipulada pelo meu pai. Quem diria. Ele está falando que o ritual só funciona em igrejas como essa daqui. Essa igreja fazia parte de uma seita. É só analisar. Embaixo da terra, tem caveiras em todos os lugares. É meio óbvio, né? Ah, é que a Mia também é muito ingênua. Ok, está falando que essa joia também pertence a uma entidade do... Eu nem sei o nome disso aqui. Eu não estou entendendo. O que você pretende fazer? Ah, ah lá. Era o que eu imaginava. A Mia vai virar mãe dela. Fazer uma transferência de corpo. Ele está falando que a Mia é perfeita para isso. Com o poder da joia, eu irei canalizar a alma da sua mãe e passar para o seu corpo. E assim, a sua alma e suas lembranças serão apagadas para sempre. E tudo será como sempre foi planejado para ser. Não, isso é doentio. Você é um louco. Eu nunca me importei com você. Então, seu sacrifício não significa nada para mim. Na verdade, você nem é... O quê? Você nem é a verdadeira Mia? Caraca, como assim? Eu sou uma sósia, então... O quê? Eu acidentalmente matei a Mia alguns anos atrás. Acidentalmente. Então, eu acabei descobrindo sobre as joias e seus poderes. Eu precisava de alguém que lembrasse, Marícia. Então, eu fui no orfanato e adotei você. E você se parece muito com ela. Mais até do que a verdadeira Mia. Meio desnecessário esse plot, né? Mas se bem que esse GP não ia aturar muito a Mia mesmo. Até fiquei surpreso. Ela conseguiu durar 30 anos, mas não é a mesma. Não é a real. Não. Não pode ser. Então, quem eu sou? Apenas uma órfã que criei para o ritual. Estou se parando para pensar que o cara criou uma menina órfã. E agora está querendo passar o espírito da mulher dele para ela. Por 30 anos. Ele teve que cuidar por 30 anos porque é a idade que a esposa dele tinha. Eu fiz uma lavagem cerebral em você, fazendo você pensar que era a real Mia. Está vendo? Meu plano é perfeito. Você é um miserável, GP. Eu te odeio. Eu só preciso do seu corpo. Então, fique parada enquanto eu começo o ritual. Por favor. Não. O que eu devo fazer agora? Tá. Ele está prestes a começar o ritual e eu tenho quatro opções. Eu tenho a opção de aceitar o destino, pedir ajuda ao Pinóquio, roubar a joia de Gepetto ou acabar comigo. Aí, se eu acabar comigo, aí ninguém vai ganhar. Vai todo mundo perder. Eu também. Bora ver o que é que dá. Não. Eu esperou 30 anos para nada, cara. Coitado. Agora eu não vou poder trazer a Marisa de volta. Tudo foi arruinado. Ih, desperdi sua vida. Querendo ter algo que nunca vai ter Gepetto. 30 anos. Tá viajando, Gepetto. Era só ter botado a Mia real no orfanato, já que ele não queria cuidar. E adotava o moleque. Pronto. Ou então arrumava outra mulher. Final 5 barra 5. Desperdício de vidas. Se eu aceitar meu destino, o que é que dá? Ok, vamos lá. Eu tô cansado de fugir. Aceitei. Funcionou. Esses olhos aí. Finalmente eu consegui. Consegui a família que eu sempre sonhei. Meu sonho se tornou realidade. Parabéns, Gepetto. Tá com dois demônios agora. O sonho de Gepetto. Pedir ajuda para o Pinóquio. Pinóquio, por favor, me ajude. Eu prometo que eu vou abraçar você. O pagamento vai ser um abraço. Não dê ouvidos a ela, filho. Você não precisa dela. Sua mãe é muito mais importante. Irmã? Abraço? Sim. Eu quero ter um abraço com a minha irmã mais velha. Eu tô cansado de você, velho. Eu não quero ser seu escravo. Não, Pinóquio. Pare. Isso é uma ordem. Eu tenho a joia. Você deve me obedecer. Eu amo a minha irmã. Final feliz? Acho que não, né? Porque esse Pinóquio aí não parece ser de boa. É. O Gepetto morto e eles dois ali. Meio susto demais esse final. Amor fraternal. Eu, hein? Roubaram a joia de Gepetto. Fácil? Não. Me dê isso de volta. Joia. Eu desejo me livrar deles. Ela pediu um desejo. Hã? Acabou? Eu consegui. Eles se foram. Pela primeira vez na minha vida, eu estou livre. Final feliz? Infelizmente, por ter usado a joia, a Mia foi amaldiçoada. Os descendentes dela irá sofrer de uma doença chamada vampirismo. Ah, mas... Ela teve uma vida feliz. A outra geração que vai se lascar, né? Final 4 barra 5. Amaldiçoada. Divertido. Eu não esperava aquele plot ali no final. Tipo, a Mia de verdade não estava mais viva. Eu já imaginava, no fundo. Porque o Gepetto não parecia ser de boa assim. Ao ponto de criar a menina. É isso aí. Tenho o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, obrigado. Se não gostou, obrigado também. Se inscreve no canal se você quiser acompanhar mais vídeos aqui. E falou. Até mais.